Música 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 Seguinte, estou dizendo que não está. Não está. Então... Está. Estou procurando outro texto. Estou procurando! Estou procurando! Descarrando essa frase. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que eu acho que você quer que a gente que tá na roupa. Você quer que pra gente. Você quer que pra gente... Não. Me deve ficar com dói. Isso é muito bom. Você entra na roupa de uma roupa. Você entra na roupa de uma roupa de uma roupa? Por que você está? Não sei. Você não vai ver a roupa assim. Não. E diferente. Eu acho que não vai vir para queira. Isso é muito bom. Você está muito charmeleon. Você está comendo? Você está muito charmeleon. Você está bem? Você está gritando. O que é isso? É isso? Vamos ver o prínio da vida. Não tem uma coisa boa. 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 Você tem que ter 5 minutos. Você tem que ter 3 minutos? 4. Não tem uma coisa boa. guards dedicar no Vão só se vai ver, não tem uma coisa boa. 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 Hummm O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto